Olá, meu nome é Reinaldo Rodrigues e eu estou aqui ao lado do Fórum de Birité, onde hoje nós vamos falar de algo muito importante. Hoje nós vamos falar sobre o Ministério Público. O que é o Ministério Público? O que é o Ministério Público? Quer dizer, a minha informação é que Ministério é como nós moradores de um bairro, estamos necessitados de ajuda. Não, não sei. O Ministério? Eu não entendo bem não, mas eu acho que deve ser uma coisa de ajudar alguém em alguma coisa, né? Os promotores e o Ministério Público, que é a instituição que reúnem procuradores e promotores de justiça, na verdade tem muitas atividades em prol da sociedade, que vão da defesa do consumidor ao meio ambiente. O promotor pode ser um acusador ou um guardião do cidadão. Sabemos que uma sociedade é formada por muitos segmentos. Cada segmento tem interesses próprios, que não podem ser maiores do que o interesse de todos. Agora você vai conhecer um pouco mais da instituição que defende os interesses da sociedade. Você vai conhecer um pouco mais sobre o funcionamento do Ministério Público. O Ministério Público faz parte do sistema de justiça, mas não pertence ao poder judiciário, nem ao legislativo e muito menos ao executivo. Assim, ele pode fiscalizar o cumprimento das leis de forma independente. A Constituição Federal, em seu artigo 127, define o Ministério Público como uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional da justiça e que tem entre suas atribuições a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Por outro lado, o artigo 129 da Constituição estabelece que são funções institucionais do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito pelos poderes públicos, pelos serviços de relevância pública e aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias para sua garantia. Nenhuma autoridade pode interferir nas ações de um promotor e de um procurador de justiça. O compromisso do Ministério Público é com a sociedade e não com os governos. O Ministério Público é independente, tem autonomia administrativa e financeira. Inclusive, a própria União tem seu Ministério Público, que é representado pelos procuradores da República. A Justiça Militar também tem o Ministério Público. E a Justiça do Trabalho tem o Ministério Público do Trabalho. Enfim, o Ministério Público tem um papel fundamental na sociedade. A ação do Ministério Público é pautada na Constituição Federal e nas leis. O excesso ou os desvios são controlados pela Corregedoria Geral e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. As punições vão desde as advertências até a perda do cargo. A Justiça é cega, mas o Ministério Público, ao contrário, está de olhos bem abertos para fiscalizar o cumprimento da lei. E isso interessa tanto a mim como a você. Se entender que o prefeito está gastando demais, está desviando recursos, ele pode procurar. Outros, no meio ambiente, se ele sentir que uma empresa da cidade está jogando um produto químico no Rio, ou jogando, fazendo um despejo no local indevido, ele também pode procurar o Ministério Público. Se o comércio local estiver praticando preços extorsivos também, ele pode procurar o Ministério Público, porque também tem entre as suas atribuições a defesa da ordem econômica. Então, realmente, o Ministério Público tem uma série de atribuições e a pessoa não precisa de se acanhar. Se ele tiver alguma dificuldade, principalmente nos locais menores, na comarca menor, de não querer aparecer, ele pode fazer uma representação anônima. E essa representação certamente será apurada, com o mesmo critério que seria, desde que ela tenha veracidade, com o mesmo critério que da outra denúncia ou da outra representação feita com o autor certo. Então, hoje não há nenhum problema. O Ministério Público hoje está do lado da sociedade, o papel não é favor, ele está aí para isso. E, claro que, às vezes, não é bem compreendido. Vamos exemplificar aqui. Essas operações todas de Vulto Nacional, o Mensalão, hoje o Lava Jato, todas são coordenadas pelo Ministério Público. No caso do Lava Jato e do Mensalão, como envolvia pessoas, deputados, senadores, quem toca essa parte são os procuradores da República, porque essas pessoas cometeram crimes que afetam ao poder público federal. Então, realmente, o cidadão pode estar à vontade e o Ministério Público vai ir para isso.